Nós vamos direto lá para Ipameri, no interior do estado. O homem suspeito de matar uma pessoa e ferir outras três, tirou também a própria vida. Esse caso chocou o estado de Goiás nesta sexta-feira. Revana Oliveira volta diretamente da delegacia, onde a Polícia Civil já promove uma investigação. Revana, por favor, todos os detalhes do que se tem até agora. A motivação desse homem, é claro, é muito cedo para falar em motivação, mas qual poderia ser? Quais são as linhas de investigação e o que ele acabou fazendo aí que culminou em toda essa tragédia? Revana? Sim, Branquinho, eu já vou começar a conversar então com o delegado, que é o doutor Diogo Andrade, que está aqui gentilmente passando todas as informações de tudo que aconteceu aqui hoje na cidade. Doutor, antes da gente fazer o passo a passo de tudo que aconteceu, uma grande curiosidade é a motivação. Mais cedo a gente até falou nessa questão do surto, o que a Polícia Civil trabalha com relação a isso? Boa noite. Boa noite. A motivação que a gente enxerga por enquanto é isso, essa desavença que ele tinha com essas pessoas. E aí ele descarrega isso, pode-se dizer, num surto de ira, num surto de violência. Agora, para apurar especificamente o grau disso, a gente ainda vai colher mais provas, ouvir mais pessoas para estar ciente do que é a extensão toda desse evento. Doutor, essa história começou, ele logo, hoje, ele já colocou fogo na casa dele, em seguida foi até essa imobiliária. Queria que o senhor refazesse para a gente a ordem cronológica desses crimes, por favor. Não, tá, Jóia. Até quando foi chegando para a gente, foi chegando em partes, os bombeiros atendendo uma ocorrência, depois eles já são solicitados a socorrer pessoas. Aí foi ao longo do dia que a gente montou com exatidão essa cronologia. Começa com ele colocando fogo na própria casa, causou dano de grande monta, causou dano na estrutura da edificação. De lá ele ruma para a imobiliária, onde ele atira contra essas três vítimas. Um foi a óbito no local, um deles gravemente feridos, e a outra também ferida, foi socorrida em condição estável. E dali ele segue a pé, ele deixa a moto dele no local, segue a pé para o supermercado. No supermercado ele atira contra mais uma pessoa, causando ferimentos nela também. Lá foram aproximadamente três disparos, né? O senhor ouviu uma testemunha, o que ela contou desse momento? Isso. No supermercado, quando tinha mais gente e bastante funcionários, a gente conseguiu já ouvir testemunhas, né? Que não estavam tão comprometidos, assim, pela gravidade dos fatos. Fizemos as oitivas. A testemunha contou isso. Que ele chega lá e pergunta pela Jéssica. E a partir do momento que ele tem um apontamento de quem seria a Jéssica, ele atira contra ela. Foram três ou quatro disparos e, daí, depois de feito esse ato, ele sai do local, né? Jéssica, que, por sinal, pode ser uma outra pessoa, né? Que ele tinha o objetivo de encontrar uma pessoa que parece que incomodava ele, uma vizinha. Isso. A gente tem essa narrativa e ela ainda não está formalizada nos autos. Então, a gente sabe que ele tem uma vizinha, Jéssica, que também trabalhava lá. E, aí, pode ser que tinha essa rusga, né? Esse problema pessoal entre eles. E ele vai lá nesse surto, como a gente já falou, para se vingar dela e acaba alvejando outra pessoa. É uma linha que a gente está trabalhando. Doutor, e aí, nesse período, a cidade toda ficou bastante assustada, né? Inclusive, as aulas aqui na cidade, Branquinho, chegaram a ser suspensas, porque as pessoas ficaram com medo de ser um atirador, alguém que fosse determinado a matar várias pessoas. Só que aí ele ficou desaparecido um tempo e apareceu na porta do SAMU? Isso. Então, a gente tem, logo que o crime ocorre e a repercussão que deu em rede social, passou essa impressão, gerou um temor muito grande, né? De ser esses atiradores aleatórios ser um atentado. Então, a gente já descarta isso agora com as provas que a gente levantou. Depois de cometer o último dos disparos, ele fica desaparecido durante grande parte da manhã e aí ele foi localizado na porta do SAMU, por volta da uma, uma e pouca da tarde, quando ele é avistado ali, parado, tem até imagem de câmera que já foi divulgada, e aí a polícia é chamada ao local. Nesse momento, ele ficou bastante acuado ali, né, doutor? E aí, nesse momento, o que ele disparou contra ele? Isso. Aí ele é cercado e ele já está parado. Não há indicativo que ele ia agredir mais alguém e os policiais chegam se aproximando dele e aí o último recurso dele é atirar contra a própria cabeça, se for a própria vida e aí a gente já começa a tratar já desse segundo local de suicídio aí, também incluindo na investigação. Branquinho, agora o doutor vai fazer as oitivas, vai ouvir as testemunhas, ouvir familiares, Parece que a maioria dos familiares dele é de Bela Vista de Goiás, então ainda tem que reunir essas pessoas e essas oitivas devem começar na terça-feira, porque segunda é feriado municipal aqui na cidade. Eu agradeço muito, doutor, pela participação. Ele ainda continua aqui, caso você queira fazer alguma pergunta. Ivana, agradeça ao doutor, né? A gente deseja aí que ele consiga fazer um trabalho esclarecedor nesse caso. E aí a dinâmica dos fatos tem do local ali onde ele coloca fogo na kitnet, depois no escritório da imobiliária, depois ao supermercado. Se você puder, né, se der aí tudo certinho, eu sei que Ipameri é uma cidade relativamente grande, não é uma cidade pequena, vá até esses locais para a gente entender um pouco dessa dinâmica dos fatos. Mais uma vez, agradeça aí a disposição do pessoal da Polícia Civil e a gente deseja que eles façam aí um bom trabalho. Daqui a pouco a gente volta, tá, Ivana? E aí a próxima